O registro genealógico tem a função de comprovar a origem dos indivíduos pertencentes às raças em que suas entidades representativas foram delegadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA, para que realizem todo o controle genealógico dos respectivos animais. Acompanhamos na Fazenda São Francisco, localizada por EZRN, a certificação do reboio girleiteiro, feito pelo gerente da ABCZRN, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, Rodrigo Madruga. Isso, hoje nós fazemos inspeção dos animais que são, porque existe um processo até chegar no dia de hoje. Que processo é esse? O criador, ao adquirir animais puros, registrados, ele tem pura obrigação e regulamentar, de primeiro, como fazer a comunicação de cobertura, que pode ser a campo, com a utilização do touro, ou pelas técnicas de reprodução já existentes, como incenação artificial, transferência de embriões e a fertilização in vitro. Então, o criador tem a obrigação de fazer essa comunicação de cobertura. Após o nascimento, que é nove meses, ele tem que comunicar esse nascimento à ABCZ, informando quem é o pai, quem é a mãe, a sequência cronológica do nascimento e também numérica do nascimento. E após seis, sete meses, ele chama o técnico aqui na Fazenda para fazer uma vistoria. Primeiro, a vistoria é feita visualmente, saber se o animal não tem nenhum problema de efeito desclassificante. Se o animal tiver apto, primeiro ele recebe um registro provisório, que nós chamamos de RGN, que é o registro provisório, que é a marcação do caranguejo na face esquerda. Após essa marcação, aos 18 meses, o animal deve sofrer uma nova inspeção para saber se pode ou não receber o registro definitivo. O que é o registro definitivo? É a marcação do caranguejo na perna direita, abaixo do número da sequência alfanumétrica que é existente. Então, existe esse processo todo para que o animal seja apto a receber o registro e contemplar a reprodução, não só no rebanho puro, como nos rebanhos comerciais. O trabalho de registro foi feito em animais das raças girleiteiro, que o doutor Rodrigo Madruga ainda fala de suas características. Olha, a raça gir é uma das raças zebulinas que eu falei, que veio da Índia, e ela hoje é uma raça totalmente de aptidão leiteira. Essa característica tem uma multivariedade de pelagens, desde o branco, o chitá, que nós chamamos de chitá claro. A cabeça dela é ultraconvexa, essa cabeça com um volume de crânio maior, voltado para trás, que nós chamamos de ultraconvexa. Orelhas pendentes, que começam em cartuchadas e voltadas para a face até o focinho. Então, a raça tem que se enquadrar nesse padrão. Tem um padrão ideal, permissivo e desclassificante. O desclassificante é aquele que o animal não tem a mínima possibilidade de pegar registro. Então, esse animal tem que ser eliminado do rebanho e, consequentemente, eliminado do registro genealógico. Para quem está adquirindo animais das raças zebuínas, ele ainda alerta para a importância do registro para a garantia de uma boa produção. A importância é que você está comprando um animal certificado, que garante que aquele animal é puro. E o animal puro registrado vai dar ao criador uma uniformidade na sua produção. Tem a garantia de que aquele animal vai me dar, os futuros bezerros, se é no rebanho puro ou no rebanho comercial, uma padronização. E isso é importante porque vai dar uma certa garantia ao criador de que ele terá um aumento de produtividade e, consequentemente, um aumento de produção, seja no leito ou no corte. Para Cássio Brito, produtor rural, fala quando iniciou a criação do gado gir e a importância de estar realizando o registro genealógico. Nós iniciamos a seleção do gado gir leiteiro em 2009. A seca de 2012 foi muito severa e trouxe a gente aqui para mais próximo do litoral como uma forma de poder escapar o rebanho num lugar onde tivesse água e comida. Então, iniciamos esse projeto aqui da Fazenda São Francisco em 2012. A raça de leiteiro tem dois programas de melhoramento que dão suporte aos criadores. Um é o PMGZ, que é o Programa de Melhoramento do Gado Zebuíno, promovido pela ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores Zebu. E a ABCZ tem um indicador de teste de progênio para averiguar os touros melhoradores, que é o teste da ABCZ Unesp. E tem um outro trabalho feito pela Embrapa junto com a ABCGIL, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Gio e Leiteiro, que também apresenta os melhores touros para você acasalar e você ter uma evolução leiteira na raça. Então, esses dois programas são quem nos direcionam, quem guiam os nossos acasalamentos. E a gente vem fazendo um trabalho de melhoramento contínuo aqui e, obviamente, respaldado pela ABCZ, que é quem faz o registro genealógico e certifica os animais que estão habilitados a seguirem dentro da raça, como o Dr. Rodrigo bem explicou aqui para vocês. Legenda Adriana Zanotto